Vamos aproveitar os últimos dias Para sermos felizes Para sermos pessoas felizes E vocês fazem-me feliz assim Podia escolher O meu outro é qualquer E ainda assim escolhi-te em ti E se tu quiser O meu outro é de viver Ficar em mim Senhoras e senhores, agir! Até ao fim Promessas são promessas E eu vou com ti Em tempo de guerra é cada um possível Mas eu conto primaveras Para chegar a ti Senhoras e senhores, por quê? No meio do longe eu vou achar Sabe os anos me encantar Até ao fim do bom Para querer te dizer Que não importa o lugar O tempo nunca vai mudar Ao do lado eu confio E ao do lado eu confio E ao do lado eu confio E ao do lado eu confio Um dia escolher O meu outro é qualquer E ainda assim escolhi-te em ti E ainda assim escolhi-te em ti E se tu quiser Eu confio 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 E ao do lado eu confio Sem armas nem defesas Eu não vou fugir O meu único medo É ver te, por ti Porque mesmo longe eu vou estar E se tu quiseres Até ao dia que eu falo Para dizer Não me importa se tu luta O tempo nunca vai mudar Alto lanche A gente ia escolher Outra qualquer E ainda assim escolhi-te a ti E se tu quiseres Agora você me desculpa Toda a gente com o braço pela em cima Toda a gente com o braço pela em cima É até o fim É até o fim É até o fim É até o fim Não, 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 não É até o fim Só eu? Só você? É É Podias escolher, outra qualquer, que ainda assim escolhi-te a ti. E se tu quiseres, é para o que der e vier, ficarei contigo a te ouvir. Podias escolher, outra qualquer, que ainda assim escolhi-te a ti. Está lindo. E se tu quiseres, é para o que der e vier, ficarei contigo a te ouvir. A te ouvir.